Olha onde está a minha orelha e a minha cabeça Vendo aqui Aqui não tem como você falar uma guinotina É que você vai avançando Então, volta a ajuda Esse gol, o outro, até pra frente Eu vou entrar Vou fazer jab, overhead Olha o espaço que sobrou Eu vou entrar Vendo aqui, juntei a perna Aqui eu junto a perna Quadrinho encaixado Juntei a perna E eu posso passar aí Certo Eu encaixo Eu fecho o joelho Então, volta Deio jab, overhead Esse overhead é pra valer Não é você que tem poder nocaute Porque se ele não bloquear Vai tomar aqui, vai tomar aqui O problema é dele O cara que sabe que é uma boia pesada O que você fizer é assim, ele vai bloquear Entendeu? Bloqueou Olha A cabeça A pressão na perna dela é forte A pressão forte Eu tô comendo A minha mulher fica brava Eu dou um exemplo Pra o cara entender Eu preciso que o cérebro da pessoa entenda o que eu quero Aí você fala Encaixa o quadril O cara não entende que quadril é tudo isso aqui Inclusive o órgão digital É quadril A posição normal Pra explicar seria o que? Meu órgão digital tá aqui Ó Só que falei caixa o quadril O cara não entende Caixar o quadril é É colocar a polquilha Aqui ó Aqui ó Ó Essa posição Tá lá Que cai pra lá Que cai pra quem quiser Não é isso aqui ó Não é essa baiana não Ó Pescoço e quadril tá longe Eu preciso quadril Quando eu não tenho pé Quadril e cabeça Culo do chão Quadril e cabeça Quem controla os dois Controla a outra Ó Você expõe o pescoço E tá muito longe o quadril Tem que ter muita força pra levar Dá pra levar? Dá pra levar Mas estatisticamente falando O percentual é menor No MMA E da zebra Tomar a guilatina Tomar a joelhada Tomar o A gente levou do Como é que chama o cara? Derek Lewis Deu um upper aqui O cara fez até assim ó Saiu do chão a burla do cara É o Duce Tá bom aqui ó O cara entrou e POU Então essa não tem risco Você vai entrar Reto Você deu O DL Overhead Vai Volto aqui ó Vai Zé Overhead Aí ó Pra avenida Certo Aí tá junto aqui Trava a minha mão Aqui eu tô caído Ele vai Cuxou o ovo mesmo Quadril e grudado Comodo? Comodo? Comodo?